Primeira velejada Primeira velejada pelo mar Foi bem legal, foi uma saída Saída foi louca Saída emocionante Porque tava muito vento Ah, o motor pegou assim O motor pegou e tal Aí a gente pegou e... Tá, vamos saindo, daqui a pouco o motor já... Daí bagulho Deu certinho pra gente parar num lugarzinho Um lugar perfeito que a gente conseguiu meio que Removerar, ligar o motor de novo Virar o barco E ligar o motor e sair andando Daí a gente... Já saímos andando assim Daí ele foi, foi, foi Daí quando ele veio do nada ele parou de novo Na hora que a gente já podia viajar A gente tava já bom pra viajar Podia só abrir as velas e tocar a pinta Aí a gente veio bem tranquilo Vela e vento em pouco Depois viu ainda que a genoa tava meio solta É, arrumamos a genoa Tentamos os estais Deixamos o barco reculado E aí veio vindo bem tranquilo Aí depois parou um pouco o vento aqui Do the Huff Let's do the Huff Let's do the Huff The Huff Do the Huff Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri